Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite e boa viagem Tudo certo com vocês? Maravilha, comigo também, agradeço de certo Acordemos agora a pouco Carrão correspondendo, já estamos aqui no local da descarga Vemos pra cá cedinho Vou mostrar um pouco da descarga pra vocês aí Lugar bem apertado aqui, galera Bem apertado mesmo Mas graças a Deus, mais um compromisso finalizado Vou mostrar pra vocês ali, nós vamos começar a tirar as cintas ali E aí nós vamos chegar o bambu aí Nós não, né, os meninos que tavam a descarregar o caminhão aqui Beleza galera, vamos que vamos aí Em mais esse vídeo Araguaína no Tocantins Cuiabá mandou Araguaína recebeu a mercadoria Salveu aí galera, vamos que vamos Olha lá galera, os meninos já vão descarregar Vão tirar a lona, né, pra tirar as cintas Daqui a pouco nós vamos guardar as cintas Vamos descarregar a parte de trás primeiro Lá, eu acho que a frente vai ser descarregada aqui, ó Lugar bem apertado Antes, a última vez que eu vi esse barranco aqui, ó Ele cortou Ele vinha bem aqui assim, esse barranco Cortou mais ou menos uns dois metros aí pra lá Pra fazer a volta aqui Era bem apertadinha Entrava por lá, né, lia o portão lá na frente O portão entrava por aqui e dava a volta por aqui Hoje entramos ao contrário Olha você vê como que a carga ficou bonita, galera Deu uma carga mais alta do que a gente costuma vir Olha lá Ajeitado mesmo Beleza, vamos fazer um cafezão ali A caixa vai estar liberada Vamos fazer um cuscuz Vou mostrar pra vocês ali Enquanto o menino descarrega O almoço tá pronto Já tinha feito ontem, né, na janta E ficou só ouro aí Vamos legislar o pega ali Depois nós voltemos aí, galera Bom, galera Estamos aqui já Vamos fazer ali A gente tá descarregando o caminhão lá Já tá descarregando Vou mostrar pra vocês a minha cozinha A minha cozinha Ó A sua ladeirinha Vamos preparar aqui um Preparar um cuscuz agora Fazer um café Preparar um cuscuz E Pra aguardar De não terminar ele, hein Tô terminando ali Vou ter que Arrumar essa carreta ali Lonando Travando corrente Dobrando lona Enquanto ele descarrega essa aqui Depois que ele descarrega essa aqui Nós vamos pra essa aqui Depois vamos guardar essa cinta Ah, mas nós vamos comer, né Acordamos cedinho ali Vou fazer um gordurão aqui E aqui é meu remédio, galera Esse aqui é meu remédio Pra combater o vírus aí, viu Aqui tem Vou ensinar pra vocês Essa receita aqui Depois eu vou ensinar a outra Essa receita aqui vai Mel Alho Gengibre Açafrão E cebola Bata tudo no liquidificador Recapitulando Mel Gengibre Alho Cebola E açafrão Bata tudo no liquidificador Até formar uma pasta Um creme Formou o creme Você pode guardar no recipiente Que ele não estraga Eu costumo tomar assim, galera Eu pego duas colheres De colheres normal Coloco em um copo Duas colheres Aqui Põe dentro de um copo Eu coloco uma água pra Não esquentar Ele fica morno Uma temperatura Que é suportável Eu bebi Tomar, né E aí Eu pego o suco De um limão Espremo dentro do copo Junto com essa mistura Junto com isso E depois Eu coloco a água Mexo E tomo É forte Mas é Você tem um resultado bom, né Você vai prevenindo aí Beleza, galera? Então vamos aí Preparar o cuscuzão aí Pra gente comer com ovo Cada modelo Bom, galera Tá aqui já, ó A água pra fazer O café tá fervendo A massa do cuscuz Tá descansando um pouco ali Agora vamos fazer o café Enquanto isso Colocar lá o O cuscuzinho pra Ficar no fogo, né Beleza? Daqui a pouco Ficar pronto Só o filé Pegando da frente agora De trás tá arrumadinho Ó lá de trás Tá ajeitado já Daqui a pouco Nós termina essa E guardar as cintas Ó galera Deu certo já Tamo vazio Muito calor aqui no Tocantins Vamos manobrar aqui Pra sair aqui Acho que não vai dar Cortou tudo lá pra trás Vamos ter que abrir bem aqui Olha o morro ali Que eu falei pra vocês Que cortaram ali Galera Só o ouro Falou mãe Ó Rodrigo O Rodrigo Que ele é Gerente aqui Da empresa Ó o lugar pra sair Galera Nós entrava ao contrário Ó os meninos que descarregam O caminhão lá Galera Ó o Japão aqui Ó os meninos Falou 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 mano Rodrigão Até mais Descarrega o caminhão ali Deu bom demais Só o ouro Graças a Deus galera Mais um compromisso Honrado Ah vi muito calor aqui Marcando aqui no Pernel do caminhão 35 graus Eu tô tudo sujo Vamos passar ali no posto Fazer um abastecimento Tomar aquele banho Eu ia mostrar pra vocês Eu arrumando a carreta lá Mas Caralho do céu Se tivesse igual Tava de manhã cedo Ia dar pra mostrar Bom Mas muito calor Eu falei não Vou fazer rápido aqui Agora tô tudo suado Tudo sujo Vamos chegar ali no posto agora Tomar um banho Abastecer né Acelerar o carro aí Dá um adiantado aí galera De manhã rendeu bem Porque tava mais fresco né galera Bem fresquinho o tempo ali Os meninos botou pra render de manhã Só que agora de tarde O trem esquentou E esquentou bom viu Queria deixar aqui meu abraço aqui pra galera que me acompanha aqui da região do Araguaína O Cauã O Cauã O Ruiter Também acompanha a gente aí E a todos aí que moram aqui na cidade E ao redor aqui Quero mandar aquele forte abraço aí viu Chegando aqui galera Chegando aqui galera já no posto Posto ali na frente Vamos atravessar aqui O Luquinha Eita Tá vazio TRR Costa Lima Pô que é boa Vamos ali Fazer o desabastecimento E tomar aquele banho galera Posto Ipanema Posto Ipanema aqui galera Posto Tem um bar Tá de um pátio bom Um banheirão da hora mesmo Tá um posto bom pra ficar aqui viu Vamos lá Esperar aqui pra abastecer E caçar o banheiro ali galera Bom galera Tamo aqui no posto Ipanema Encontrei o nosso amigo Fábio Tamo aí galera Tamo junto aí Ipanema sempre de portas abertas aí Pra atender o amigo da estrada aí Posto Ipanema né Posto Ipanema Araguaína e Alvorada O Fábio que é seguidor do canal aí Chegando aqui Tava abastecendo o caminhão aqui Ele falou Ah siga você lá Uma ótima estrutura Pra atender os irmãos da estrada Banheiros sempre limpos Água Gelada Suco Café Gelo Tudo 0,80 Preço de qualidade Preço de qualidade Produtos de piranga Aí viu galera Um pátio excelente Já tomei meu banho Controle de qualidade Vou ali pegar minha água Tem um gelinho da hora ali na faixa Estacionamento Todo monitorado Tamo esperando vocês aí galera Viu galera Que vai passando aqui Forte abraço aí Eu sou seguidor do canal aí Tá Agradeço aí Procura nós aí Que vai ser bem recebido aí O posto O posto Ipanema Fica aqui Asmaios da BR-63 Sentido Wanderlândia Na saída aqui Na saída pra Belém Isso Saída pra Belém Aqui na esquerda Um posto de piranga Que você vai ver Não tem como não ver o posto aqui galera É um posto Olha aí Será que o preço é bom O caminhão E aquele ali no fundo É o patrão ali É o patrão ali Com a mão na carretinha Que tá lotado aqui galera Beleza Fábio Obrigado Valeu Um abraço Valeu Me abençoa Viu Tamo junto Valeu Até mais Fala galera Beleza Aí ó Quem me encontrou aqui É o de menor Aqui da cidade de Araguaína Estava com os caminhos Estacionados na frente Ele chegou lá A gente boa demais Acompanha no canal Também é o de menor É No canal Segue lá Viu A gente boa Opa Ameia Tamo junto aí De menor O cara tava contando a história De vida dele aqui O cara Sonha em ser caminhoneiro Mas também ele tem dois sonhos Ele sonha em ser militar também Então Ele tá focado no que ele sonha Igual foi pra ele Foco nos estudos Quem sabe futuramente Você possa se tornar Um caminhoneiro Que nada impede ele Então Hoje como ele tem 18 anos Tem que focar nos estudos dele Pra depois ele Seguir um segundo sonho Que é ser caminhoneiro Então De menor sucesso Na sua caminhada Que Deus abençoe você E realize seus sonhos E nunca desite Qualquer cor se tiver Sempre Tamo junto aí Manda abraço pra galera Abraço aí galera Gente boa Gente fina Viu Obrigado aí Viu galera Bom galera Saindo aqui do posto A pernoite foi aqui na cidade mesmo Tá bom E Passar um pouquinho pra trás aqui Que A patroca ficou bem coladinha aqui E aqui na frente ainda não sai Pra fazer a volta Pra fazer a volta Não dá espaço Afastar um pouquinho pra trás Pra dar bom Igual Beleza Queria mandar um abraço Já pra vocês aí galera Pra Pra todo mundo que acompanha a gente aí Quero agradecer aí A toda galera aí Por estar acompanhando a gente Tá Os meninos mandou mensagem pra nós ali Nos comentários aí No Instagram Vinha pra gente mandar um abraço aí No Facebook Queria mandar um abraço aí pro Wesley 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 que é de Santa Fé Como que é São Félix Do Coríbe Na Bahia Acho que é assim que se pronuncia São São Félix do Coríbe Do Coribi Coríbe Caribe É na Bahia São Félix do Coríbe Eu acho E aí Ele é conhecido lá como Muqueirinho Ele é operador de MUC Galera Tá bom Então forte abraço aí pro Wesley E a toda galera aí que Que acompanha a gente aí Da linda e bela Bahia aí Tá bom Também eu quero mandar um abraço Pro Paulo César O Paulo César Que é de Porto Velho Rondônia galera Acompanha a gente também Tá Obrigado aí Paulo César Um forte abraço Cê A todos aí Pessoal do Rondônia Principal Porto Velho Olha que Cor do sol bonito E também eu queria mandar um forte abraço Para o Elias Souza O Elias Souza Que é de Presidente Prudente Ele relatou que Tá começando agora também galera A Vila do Estradeiro Tá tendo dificuldade de arrumar o primeiro emprego aí Mas com frente vai dar tudo certo aí Tá bom E eu tô aguardando ainda O posicionamento do Zé Carlos Ele é instrutor lá do curso Do ATC lá do Rondonópolis Curso esse que É A pessoa que quer ingressar nesse ramo de caminhão Motor de caminhão E não tem experiência E tá com dificuldade de arrumar o primeiro emprego O Zé Carlos Ele dá esse curso do ATC E com parceria com as empresas de Rondonópolis e de Aseara Ele encaminha para a entrevista Ele pede motorista para a entrevista E lá O motorista tiver todos os requisitos que a empresa pede Há uma grande chance de contratação Até hoje Pelo que o Zé Carlos me reportou Todos que passaram por lá Teve a primeira oportunidade Só que nem todos conseguem Abraçar essa oportunidade Pegar A minha oportunidade eu vou pegar Outra questão também que ele falou É que nem todos Que carqueia ali começa Acha que tipo assim Vou começar, vou ser motorista Acho que é só mil maravilhas É tudo bonito É tudo que a gente consegue ver na internet As coisas boas Tem as dificuldades também Então você que tá ingressando Tá querendo ser motorista Tem um lado bom Maravilha Só que tem os perrengues também Tem os imprevistos Tem as dificuldades que a gente passa No dia a dia No trecho, né Que aí a gente sai daquela zona de conforto Que é da casa da gente ali Trabalhando tudo perto de casa E vem aquela questão de estar longe da família Uma hora você pega um Um dia de toco Pra descarregar o caminhão Ou pra carregar É um caminhão que quebra É um atoleiro, sabe Então tem tudo isso aí Depende do ramo que você seguir Você vai andar muito perto de chão E fazendo Mas eu Eu particularmente Eu sou apaixonado Pra essa profissão Não penso em largar E graças a Deus Eu sou feliz no que eu faço Beleza galera Então é isso aí Estamos saindo aqui da cidade É Cinco Seis e quarenta e cinco da manhã Aqui na cidade No horário No horário daqui da cidade Tá bom É Nós vamos que vamos Vamos pro Mato Grosso Não sabemos o destino ainda É Que a gente vai Depois que carregar Pra onde Que é o destino Depois que é carregado Estive conversando com o patrão E a gente meio que Conversou sobre Algumas Algumas viagens Mas isso aí A gente vai mostrar No próximo vídeo Que eu não vou Também antecipar Pra criar expectativa Beleza galera Então Deus abençoe Cada um de vocês Que o Senhor Nosso Deus Realize o desejo De cada um de vocês Galera E nunca desista Dos seus sonhos Foco Força E fé Sempre A humildade Abade tudo Galera Com Deus e os anjos Tá bom Proteção Como é que divina Todos aí Vamos que vamos aí Até o próximo vídeo aí E ó Não esqueça aí De compartilhar De dar o like De se inscrever no canal Você que não é inscrito Isso é muito importante Pra nós Tá bom galera Forte abraço Deus abençoe aí Com Deus e os anjos Tchau Tchau